Então galera, daqui a pouco o Maziana estará no palco, no Plaza Sertaneja, o primeiro show da semana sensacional e lógico que você vai conferir aqui no canal, mas antes se você não for inscrito já vai se inscrevendo e compartilha também, outras pessoas também podem assistir, se bora para o vídeo, fui! Fala galera de Serra Talhada, já estamos chegando aí na cidade, daqui a pouco a gente está aí, hoje a gente vai ter um show maravilhoso com o Plaza Sertaneja, fazendo um show muito especial para vocês, a partir das 10 horas, em ponta, às 22 horas, estaremos no palco fazendo um show muito especial, lembrando os ganhos sucessos das antigas da banda Calcinha Preta, os ganhos sucessos também da atualidade, as músicas mais estouradas do Brasil, hoje às 22 horas. Não chegam!